Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com as oportunidades de emprego, é hora da gente saber das vagas de trabalho pra esta terça-feira na Casa do Trabalhador. Alfredo, como que estamos de vagas aí pra esta terça-feira? Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana, e a todos. 183 vagas disponíveis nessa terça-feira, Ana. Pra açougueiros são duas vagas na Casa do Trabalhador, ajudante de carga e descarga, duas também, armador de ferros, uma vaga, atendente de lojas, duas vagas, auxiliar de cozinha, seis vagas, auxiliar de linha de produção, 13 vagas disponíveis, auxiliar de mecânico de autos, quatro vagas disponíveis, camareira de hotel, uma vaga, eletricista de manutenção em geral, uma vaga, ainda existem dez, aproximadamente 15 vagas para motoristas de caminhão e dez vagas para motoristas carreteiro, além de nove vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, dez vagas para auxiliar de serviços gerais e quatro vagas para vigilante. Essas e outras vagas disponíveis na Casa do Trabalhador, que tem um atendimento das sete até às 17h30, não fecha pra almoço, fica na rua Dr. Munir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao Shopping Popular. E lembrando que essas e outras vagas disponíveis na Casa do Trabalhador, aqueles que nos acompanham, podem consultar no site RCN67JP News. E lembrando que lá vai estar as áreas e também o quantitativo de vagas disponíveis para aqueles que procuram começar essa semana e já pegar a terça-feira com uma boa oportunidade de emprego, Ana.